Cansei de ser seu palhaço Posso fazer agora? Olha aqui pra mim, só as mulheres, só as mulheres Mas vocês gostam, né? Vai, ó Isso foi uma namorada sem vergonha que eu tinha Não era namorada não, eu namorava com ela e ela só frescava comigo Aí um dia eu cheguei Encostei ela na parede Botei o dedo na cara dela Eu disse, olha sua cachorra Safada, pilandre bandida Saia daqui Não quero mais ver sua cara, vai embora Não telefone nem me escreva, pois é hora De eu te deixar e curtir a minha vida Você não merece Nem meu respeito, nem minha consideração Vou te esquecer e te tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Saia daqui Não quero mais ver sua cara, vai embora Não telefone nem me escreva, pois é hora De eu te deixar e curtir a minha vida Você não merece Nem meu respeito, nem minha consideração Vou te esquecer e te tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Ah meu Deus Ó... Vamos cantar comigo, vai, vai Cansei de ser Você sorri de mim Cansei de seu desprezo Por favor saia daqui Cansei de sua indireza E sua falta de paixão Eu vou seguir a minha vida Sem essa solidão Pois você brincou, brincou, brincou demais Feriu meus sentimentos E fez na minha linda vida Apenas um tormento Quero ver você sofrer bastante E pagar por tudo que me fez E de tanto lastimar Esquecer só quem viveu essa época A calda bem forte assim, ó Saia daqui Não quero mais e sua cara vai embora No telefone nem me escreva, pois é hora De eu te deixar e curtir a minha vida Você não merece Nem meu respeito, nem minha consideração Vou te esquecer e te tirar do coração E nesse jogo encontrar uma saída A letra Saia daqui Não quero mais e sua cara vai embora No telefone nem me escreva, pois é hora De eu te deixar e curtir Você não merece Nem meu respeito, nem minha consideração Vou te esquecer e te tirar do coração E nesse jogo encontrar uma saída A letra Saia daqui Não quero mais e sua cara vai embora 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 Não quero mais e sua cara vai embora